Após a publicação do decreto onde se torna obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação em órgãos públicos e privados a cidade de Bacabal teve um aumento na vacinação por isso viemos até a Secretaria de Saúde conversar com a coordenadora de imunização que vai trazer esses dados para a gente inclusive também a questão da vacinação para as crianças uma forma de confortar quem ainda está em dúvida Isso, desde a publicação do decreto a gente tem observado uma procura bastante expressiva da população aos postos de saúde para estar recebendo a primeira e a segunda dose mesmo essa vacina já estando disponível para toda a população de 18 anos ou mais desde o mês de junho, infelizmente algumas pessoas apresentam resistência ou ficam deixando para depois para estar tomando a primeira dose ou mesmo a segunda dose e aí com a publicação do decreto e a obrigatoriedade da apresentação dessa carteira de vacina nos estabelecimentos tanto públicos como privados a gente observa que a procura aumentou isso mostra, isso é de grande importância para toda a população de Bacabal e região porque a população estando imunizada a gente consegue ter uma perspectiva melhor da pandemia para o próximo ano Amanda, com a publicação desse decreto, o que melhorou o sistema de saúde e também o trabalho da Secretaria de Saúde aqui no município? Olha, todas as pesquisas que estão sendo realizadas não só no Brasil, mas no mundo como um todo demonstra que a maioria das pessoas, quase que 100% das pessoas hospitalizadas ou que chegam a óbito são aqueles que não se vacinaram contra o Covid ou que não receberam o esquema completo Então isso é mais do que claro, é mais do que comprovado que a vacina tem um impacto positivo na redução da transmissão do Covid e de evitar complicações e a morte A Secretaria de Saúde está fiscalizando-se a questão da obrigatoriedade da apresentação da caderneta de vacinas? Isso, o decreto fala que os estabelecimentos de saúde ou os estabelecimentos públicos e privados ele é responsável por fazer essa solicitação A Vigilância Sanitária é responsável por fazer a fiscalização desses estabelecimentos para averiguar o cumprimento desse decreto Amanda, como é que está a questão também da vacinação no município de Bacabal? O índice de vacinação, como é que está essa questão? Quando nós iniciamos, quando houve a publicação do decreto nós tínhamos pouco mais de 60% da população adulta vacinada com as duas doses imunizadas Agora a gente consegue já ter um percentual bem maior e o que a gente espera é realmente vacinar mais de 90% da população para que a gente possa diminuir a transmissão no próximo ano Para quem ainda não conseguiu ou não foi tomar essa segunda dose a primeira dose, a dose única, onde que ele pode encontrar? A vacina está disponível em todos os postos de saúde de Bacabal As UBS estão funcionando normalmente agora nesse final de ano As equipes estão trabalhando de maneira contínua Não houve interrupção do atendimento aos serviços de saúde Então a população pode procurar o posto de saúde mais próximo do seu bairro As UBS começam o horário de funcionamento de 7h30 a 11h30 e de 1h30 até as 5h de segunda a sexta-feira É importante a gente destacar que algumas unidades Jussarau, Coab, Santos Dumont e Bairro da Areia funcionam de 7h da manhã até as 7h da noite Então a família tirar um tempinho nesse recesso se estiver em casa, nas férias das crianças e aproveitar para todos irem juntos para poder se vacinar Essa questão da criança é uma coisa que tem causado um pouco de polêmica Queria que você falasse um pouco, conscientizar a população da cidade de Bacabal a respeito da vacinação para as crianças O ministro da Saúde fez uma publicação A Anvisa liberou a vacinação, autorizou a vacinação das crianças maiores de 5 anos até 11 anos Mas nós aguardamos porque é uma vacina diferente uma formulação especial para essas crianças Então quando a gente tiver mais informações em relação ao início da campanha e como ela vai acontecer a gente informa a população Agora, o que a gente tenta tranquilizar as pessoas é que quando uma vacina é liberada estudos já foram realizados Então às vezes a população leiga ela pode dizer que aconteceu de forma muito rápida mas não é O mundo inteiro está voltado todos os pesquisadores estão voltados para a pesquisa dessa vacina para o avanço dessa vacina Então nós já temos quase um ano que essas vacinas estão no mercado Então ao longo desse tempo estão acontecendo mudanças na aplicação, no tempo, no intervalo, no número de doses porque os estudos estão sendo realizados E a mesma coisa em crianças A ciência, de forma alguma, ela quer colocar em risco a segurança da vacina e muito menos a segurança da população Sem contar que também precisa da autorização dos pais Se já foi liberada, porque já tem esse estudo como você já falou Isso também dá para confortar um pouco mais? Olha, todas essas vacinas elas são consentidas não é uma vacinação obrigatória ou compulsória mas a partir do momento em que a gente quer o bem-estar e a segurança de todos a gente conta com o entendimento e a aceitação dos pais Queria destacar só mais uma vez a importância da vacinação tanto na cidade de Bacabal como no mundo inteiro? Isso, a gente observa que a situação que nós vivenciamos ano passado e que nós temos vivenciado esse ano a gente consegue perceber o impacto que a vacinação trouxe para a nossa população Então, diminuição no número de casos diminuição no agravo desses casos diminuição no número de óbitos e a partir do momento em que a população ela está totalmente vacinada a gente consegue diminuir a circulação do vírus e diminuir a consequência que ele traz Tem previsão para a chegada dessa vacinação para as crianças? Não, por enquanto ainda não temos data para a chegada e início Antes de iniciar a vacinação a equipe vai ser treinada para que a gente possa iniciar de maneira segura Então, vamos lá, vamos lá